Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A terapia floral é uma prática integrativa de promoção de saúde, que utiliza-se de essências de determinadas flores para trazer uma harmonia e um equilíbrio energético e vibratório, não só para o corpo físico, como também para os nossos corpos energéticos, através de um fenômeno conhecido como repercussão vibratória. É preciso buscar toda a potencialidade desse indivíduo, toda a saúde que há nele. Um dos principais benefícios da terapia floral é que ela não só trata o indivíduo, como promove a saúde, indicada para adultos e crianças de qualquer idade. A terapia floral atualmente já é oferecida pelo SUS, como uma das práticas integrativas e complementares de promoção de saúde. Está disponível a toda a população. Deixamos aqui, então, um convite para que vocês possam conhecer a terapia floral. Busquem profissionais sérios para que vocês possam desfrutar dessa terapia de luz e amor. Música 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 Música